Nas danças angolanas, angolan dance, temos duas coisas muito importantes, ok? Temos, antes de tudo, a música e a dança. Ao nível da música, temos duas musicalidades diferentes. A musicalidade, que zomba, e a musicalidade, semba. Mas, na dança, em Angola, nós temos uma só técnica. Ok? Essa técnica em Angola chama-se semba. Quando estamos a dançar o semba, temos a cadência rápida, que é o semba, cadência rápida, e a cadência social. Temos duas musicalidades, musicalidade kizomba e musicalidade semba, mais festivo. Mas, na dança, temos uma dança, raiz, cultura angolana, semba, com duas musicalidades. Tem, trago, muita confusão na transgressão aqui na Europa, mas é normal. Vamos trabalhar a técnica kizomba, tá bom? Já não vamos trabalhar, ok? Vamos trabalhar together. Cada rapaz, onde vai ser uma gal? Rapaz, homens, com ferida. Pega aqui, cinco, seis, com ferida. Tira a mão do bolso, isso é aula. Ok, vamos trabalhar aqui. Ok? Rapaz, vamos trabalhar todos aqui. Vamos trabalhar aqui. Selvi. Ok, bonita. Ok, ok, ok.